Música Sabe aqueles dias que a gente não está lá muito inspirado para fazer todos os processos na cozinha? Hoje eu vou te ensinar a fazer um tempero verde que vai te ajudar quando você quer rapidez. Você pode manter na geladeira e usar para fazer a grande maioria dos seus preparos. Bora para a cozinha? Para este preparo vamos precisar de uma cebola grande, uma cabeça de alho grande, meio pimentão verde, meio massa de cheiro verde, meio de salsinha, meio de cebolinha, uma colher de sopa de sal e um quarto de xícara de óleo. Como vamos transformar tudo isso em uma pasta, já descasquei o alho, a cebola, vou só picar a cebola para facilitar bater depois. O pimentão, já lavado e higienizado, vou tirar só essas partes brancas e cortar em pedaços também. Assim que eles têm que ficar, sem a parte branca, que pode ficar amarga e em pedaços. Eu vou começar batendo a cebola e o óleo até virar uma pasta. Ela vai servir de base para bater os outros elementos. A cebola já está bem pastosa, vou entrar com os dentes de alho. Claro que dá para fazer também no liquidificador, você vai ter um pouquinho mais de dificuldade, mas com calma está tudo certo. Alho também já está moído, já posso entrar com os demais ingredientes. Pimentão, o sal e o cheiro verde. Agora é bater só para incorporar. Cuidado para não bater demais agora. Esta é a textura que eu gosto de deixar o meu, meio pedaçudinho. Mas se você gosta bem liso, pode deixar também. Coloquei metade num potinho que eu vou congelar e a outra metade no vidro para o uso diário. Espero que eu tenha te ajudado nos seus preparos do dia a dia. E se gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe e clique no sininho para receber as atualizações. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho